Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caricídos irmãos, hoje a Igreja celebra o dia de Santa Paula Fracinete. Paula Ângela Maria Fracinete nasceu em 3 de março de 1819 na cidade de Gênova, Itália, com a morte da sua irmã, seu pai e seus quatro irmãos, assumem sua educação. Seu pai incutiu nos filhos um forte sentido cristão e todos seguiram a vida sacerdotal. O mais velho foi o fundador da congregação dos filhos de Maria Imaculada. Paula tinha uma inteligência aguçada e uma preferência para o estudo da filosofia e da teologia. Em 1827, ela foi residir com seu irmão José, que era o pároco da aldeia de Quinto, perto de Gênova. Junto com ele, Paula pressou-se e fundaram a escola paroquial, iniciando uma ação fecunda de apostolado com um pequeno grupo de fiéis seguidores. Depois, em 1834, com elas, Paula fundou uma congregação religiosa com o nome de Filhas da Santa Sé, com o propósito de estar plenamente disponíveis nas mãos de Deus para evangelizar por meio da educação, com preferência pelos jovens e pelos mais pobres. Em visita à Gênova, o sacerdote Luca de Passi, que criava na Itália comunidades apostólicas de Santa Doroteia, convidou a congregação recém-fundada para executar os trabalhos de sua instituição. Paula aceitou e o antigo Instituto das Filhas da Santa Sé passou a ser chamado de Irmãs de Santa Doroteia. Sucessivamente, foram abertos novos colégios pelas religiosas. Primeiro em Gênova, depois em Roma, sendo que o de Santo Onofre, instituído em 1844. Em Roma, foi mais tarde escolhido para ser a casa-mãe da instituição. Inspirada nas regras de Santo Inácio, fundador da Companhia de Jesus, dos célebres padres jesuítas, Paula elaborou os Estatutos das Irmãs da Santa Doroteia, a semelhança das religiosas francesas do Sagrado Coração. Estabelecida em Roma com seu Instituto, Madre Paula foi recebida pela primeira vez pelo Papa Gregorius XVI, por quem foi abençoada, recebendo um novo estímulo para a sua obra. Muito cedo, a força de sua ação evangelizadora foi reconhecida e difundiu-se com a criação de novas casas por toda a Itália. Em 1866, chegou ao Brasil e logo depois a Portugal. Daí por diante, se propagou por todos os continentes, com suas missionárias, animadas por suas palavras que ainda ecoam entre elas. O Senhor as encha no seu espírito e as converta em outras tantas chamas ardentes que, onde tocarem, acenda o fogo do amor de Deus. No dia 11 de junho de 1882, aos 73 anos de idade, Madre Paula morreu em Roma, sendo enterrada no cemitério de São Lourenço. Em 1903, quando da exumação de seu corpo, este foi encontrado intacto. Três anos depois, foi transferido para a Capela da Casa Mãe do Instituto de Santo Onofre, em Roma. Muitas foram as graças e milagres atribuídos à intercessão de Madre Paula, e sua veneração tornou-se vigorosa entre os fiéis. Em 1930, foi beatificada pelo Papa Pio XI. Depois, em 1984, Paula Frassinetti foi declarada santa pelo Papa João Paulo II, durante uma comovente cerimônia solene. em Roma. Santa Paula Frassinetti, rogai por nós.